Um tempo atrás, uma pessoa surda amigo me perguntou Ei, ei, olhando esse livro, leitura, essa palavra, beben Hum, e saber que o que é? Então eu, essa palavra, no português, hum, o chato é porque Fiquei que cada um, três, não Eles, ouvinte, português, doido A palavra, um sentido, dois, sentido, três, sentido Com texto, totalmente diferente Hum, eu vou explicar, como assim, nesse princípio Vou mostrar a frase Com texto, você entendeu Primeiro, segundo, terceiro, principal A área de ouvinte, português, primeira palavra, tá bom? Aí, tá bom, sinaliza Ah, mas, isso eu conheço, é dívida Sinal e dívida Pois é, beben Sim, sim, ele, e eles, dívida Como assim? Uma frase, por exemplo Eles, dívida, porte Milhões, bilhões, dívida Entendeu? Então, ó, devem Isso, dívida O segundo contexto Esse daqui, ó, é assim Dessa forma, ó Assim Ah, mas isso eu conheço, é Pre... é parecido Então, é o contexto significado Olha Essa frase, ó Os dois, ó Os dois, os, o uol Nossa, os dois Parece irmão Entendeu? Os crais Devem O terceiro contexto Esse daqui Precisar Precisar As mãos assim, ó Precisar Precisar precisar, precisar. Por exemplo, eles, crianças, adultos, respeitar, precisar. Entendeu? Então, essa palavra deve significar uma direção, outra direção, outra direção, o contexto. Então, dentro português, dentro dos medicinais, língua visual. Por isso, diferença das duas. Então, paciência, tradução precisa. Tá? Vamos!